Ela vai ceder agora, agora ela vai... vão tomar na mão grande mesmo, agora não tem mais o que fazer. Agora não tem mais o que fazer. É a grande tragédia, uma das maiores tragédias do século XXI, a guerra na Ucrânia, né? Uma das maiores tragédias do século XXI. Negócio pavoroso, gente. Negócio pavoroso mesmo. A gente cansou de falar, eu fiquei dois anos e meio falando. Dois anos e meio falando isso, olha, a situação tá ruim. A Ucrânia não tem chance, o poder da Rússia é avassalador, a Ucrânia é o neoliberalismo, destruiu a indústria de defesa dela, né? O Zelensky é mentiroso. Agora não tem mais o que fazer. Agora não sei como é que as coisas vão... as coisas vão ficar daqui pra frente, gente. Mas é muito triste o que aconteceu.